Olá pessoal, estamos chegando aí com mais um Sandro André News, hoje dia 11 de maio, quinto mês do ano aí, já chegando quase na metade do ano, o ano está dando aí correndo. E desejo desde já um feliz dia das mães, a toda das mães, é o que deseja aqui o Sandro André News para este domingo aí, para todas as mães aí do nosso Brasil varonil. Como foi amplamente noticiado, o Tribunal Superior Eleitoral manteve o prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira. Ele estava se mantendo no carro depois que o ministro Benedito Gonçalves lhe concedeu uma liminar e reconduzindo ao cargo. Nesta quinta-feira, hoje dia 5, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, julgou o pedido de recondução ao cargo e manteve a liminar e assim Alexandre Siqueira continua no cargo de prefeito. Parabéns ao prefeito pela vitória, vamos torcer para que ele repense a sua administração e passe a trabalhar pelo povo de Tucuruí. E já que o prefeito está de volta ao cargo, o prefeito já pode dar uma demonstração que vai mudar realmente e ajudar o povo de Tucuruí. Aqui vai uma sugestão, prefeito, para você. Olhe o caso do Antônio Carlos, que precisa da atenção do poder público. É, Santo André, eu estou te pedindo o teu apoio, entende? Eu já estive, irmão, na assistência social de novo. Aí já levei a documentação outra vez. Já vai fazer dois meses que eu vim de Belém. E estou nessa situação, esperando, disse que eu estou no banco de espera. E cada dia está ficando mais difícil, é muita dor. Então, por isso que eu estou te pedindo esse apoio mais rápido possível. Eu quero pedir até o apoio da deputada, né? Porque a deputada olhar para esse povo, não é só eu, como eu tenho muito aí, que está passando nessa peleja aí. Porque o atendimento da regulação está muito difícil, está muito... Para fazer uma atração, nunca... Está os papéis para fazer essa atração, mas nunca consegui. A gente não consegue. Eu não sei o que acontece. É porque a gente também não tem as condições de fazer particular. Aí tudo fica difícil, irmão. Se a gente não tem... Não pedir, como eu estou pedindo essa ajuda, esse apoio, a autoridade, a um amigo que conhece da lei, a gente morre, a gente vai a óbito, porque a gente não tem condição em qual a minha esposa foi. A minha esposa, eu pelejei, era quase o mesmo caos. Aí foi que enviaram para a UPA, mas chegou lá na UPA, não a quase aceitaram, porque estava esperando esse banco de espera. E aí ela foi a óbito, porque não teve essa condição de a gente fazer. Então tudo é difícil, eu estou no mesmo caminho, irmão. Então eu estou pedindo essa ajuda, porque eu não tenho as condições de fazer particular. Então eu estou pedindo carecidamente, a deputada, se ela estiver ouvindo esse meu áudio, eu sou Antônio Carlos, morador do Curuí, há muito tempo. Pago meus impostos, né? E estou nessa situação difícil. E hoje eu me encontro nessa situação. Eu não sei mais o que eu posso fazer. Porque o único meio que eu achei, foi te pedir essa ajuda, cidadão. Me dá essa ajuda aí, se caso você puder, me dá esse apoio. É isso aí, pessoal. Estamos no ar aí e voltamos a qualquer momento com mais informações. E como eu já disse, né? Espero que agora o Alexandre Siqueira, tendo a oportunidade de manter-se no cargo aí, logo após ter mantido e reconduzido ao cargo através do Tribunal Superior Eleitoral, possa realmente agora rever a sua administração e que a cidade realmente possa crescer. Porque, afinal de contas, o que importa é a condução, como as pessoas estão vivendo no município. Vamos fechando aqui mais uma edição. Está aí meu pix aí para você, que se quiser contribuir com a gente, é uma honra estar aqui. Se você também quiser ligar para a gente, falar coisas boas e coisas ruins da cidade, a gente fala aqui. Afinal de contas, o nosso jornal é um jornal de denúncias, que traz a tona. E você mesmo pode ser o repórter do seu bairro, gravando aí a sua rua, gravando os seus problemas. Vamos ficando por aqui e voltamos a qualquer momento com mais informações.